Boa tarde, pelo que eu vi do discurso do Bolsonaro, ele enveredou novamente pela linha do bom mocismo, evitou de causar escândalo, essa coisa toda, procurou apresentar um panorama mais ou menos cor-de-rosa e tudo mais. Eu acho que esse discurso faz parte de uma modificação na política do Bolsonaro, de um ponto de vista geral. Ele está se preparando para as eleições e, como nós vimos nos últimos acontecimentos, ele está adotando uma posição mais fácil de ser digerida pela opinião pública, pela imprensa, etc. Não que a imprensa, pelo que eu vi também, a imprensa decidiu não dar muita colher de chá para ele. Fala que ele mente, etc. Quer dizer, a cobertura é negativa do ponto de vista nacional. Mas eu acho que ele está se encaminhando para as eleições. Ele tem um apoio grande de setores da burguesia, setores importantes. Ele está na disputa com a terceira via, então ele procura, malgrado ele mesmo, moderar suas colocações. E isso daí também permite que ele, digamos assim, se aproxime, não se aproxime no sentido de que ele vá fazer uma aliança, porque isso daí é mais complexo, mas, digamos assim, de que ele seja tolerável para os países imperialistas. Nós sabemos que o governo norte-americano atual vai na contramão da política do Bolsonaro, mas isso não quer dizer que ele não possa apoiar o Bolsonaro na eventualidade de que a terceira via não seja capaz de se afirmar. Então, eu acho que, não sei, não vi muita novidade. Não sei exatamente o que a gente poderia acrescentar nisso daí.